Dia 10 de fevereiro é o aniversário de 43 anos da fundação do Partido dos Trabalhadores. O PT é motivo de orgulho para toda a sua militância. Mas não só para a militância, para todo o povo brasileiro que sabe que tem um partido ao seu lado. Um partido de luta, um partido de combate. Um partido que está representado de norte a sul do Brasil, em todos os rincões, em todas as cidades, em todos os cantos. É um partido que sempre colocou em primeiro lugar a defesa do povo brasileiro. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Agora nós estamos no terceiro governo Lula, que está apenas se iniciando. E tenho certeza, o nosso partido vai estar defendendo esse governo e fazendo com que as conquistas que foram prometidas avancem cada vez mais. Vamos transformar o Brasil num país democrático, justo, socialmente justo e soberano. Um país que não deva nada a ninguém. Onde o nosso povo possa viver com felicidade.